Más que Loron Sanulo, Fulanzanero, Tindadinho Rua Nulo, Ex-Ministro Interior, atual Ministro de Defesa Filmino Paísão, Háturona Fatu Kudahulu, Codihari Edifício Quartel Geral Pentele, Iha Caicoli, Maibê, Tó Oin Loron, Tamaona Febreiro, Tindadinho Rua Nulo, Resinida, Construção Edifício de Fere, Sidao Correaliza. Diretor Geral Administração Finanças Ministério Interior, Mariano de Arrojo Hateten, Comunidade Reafetaru Iha Caicoli, Sidao Comunidade, Sairosifatine, Bá, foi impacto na construção de edifício do Quartel Geral Pentele. Serviço de construção de edifício do Quartel Pentele, desde 2020, mas até a data, Serviço de Ciudad Gulao, Tamba Dete, e tem a comunidade de Bá, que seja a área de construção referência, Tamba Daneca, e tem a progresso de construção do Quartel Pentele, até a data, Sidao Lao, Tuir, Programa de Memeja. Antes, na família Macain Sanulo Iha Aldeia Centro Unidade 01, Suku Caicoli, nem é afetado para a construção do edifício Pentele, se ela sai, Rússia, Sira, Nihela Fatin, para ir ao governo Sidao que resolve o problema de indemnização, Rololós. Tamba família Macain Sanulo Iha, ela já há de referência desde o tempo português do agora. Além do comandante-geral Pentele, comissário Faustino da Costa, Rússia, Comunidade afetada, Sidao coopera ao Estado, onde Rússia, Mãe Mucraine, não é, para construir edifício do Quartel Pentele. Edifício Pentele se construiu com a companhia Sã-Hai Construição Group, Rússia, China, o orçamento milhão sanulor atosida, ritu nulores em ritu. Construção do edifício Pentele, na duração de tempo, loron atos tolo, nulores em lima. Napoleão Xavier, Jovell da Costa, Xiamen.